Olá pessoal, estou aqui com o Bruninho, bom dia com o Trabalho de Convida, roda a vinheta para mim. Bom dia pessoal, estou aqui com o Bruno, um prazer, super músico, é a gente mesmo, Bruno, como é que começou a sua história do Contrabalho? Cara, mas a história é meio longa assim, para começar assim, eu sou do interior de São Paulo, não sou da cidade de São Paulo. Sério, você é da Rio Claro. Puta, Rio Claro é um celeiro de músico lá. É, e assim, eu comecei bem cedo assim, não tão cedo, comecei com uns 14 anos por aí, e assim, meio que na escola e tudo mais, todo mundo queria tocar algum instrumento, e eu queria tocar um instrumento diferente. Eu não queria tocar violão, porque todo mundo tocava violão, e eu também não queria tocar bateria, porque eu fui vetado, literalmente, mas eu achava demais aquela coisa do instrumento, barulhento, né? E aí, eu estava na casa de um amigo meu, que morava quase em frente à minha casa, e eu vi um show do Red Hot Chili Peppers, e o Flea me chamou muita atenção, assim, né? Incrível, é. É, um cara muito emblemático, um cara que tem uma postura de tocar, que ele realmente leva o contrabaixo para a linha de frente. Que é muito legal. Sim, essencial numa banda, né? O contrabaixo, quando ele tem uma... O contrabaixista, quando ele tem uma posição de liderança, ele faz com que a banda tenha uma outra sonoridade no palco, no estúdio, onde ele estiver, né? Então, esse já foi o primeiro insight, assim, eu falei, pô, quem que é esse cara aqui? E aí, eu comecei a ouvir mais, e... mas o que realmente me fez... Fala, não, eu quero tocar contrabaixo, eu vou quando vi o Iron Maiden. Aí... Steve Harris? Sim. Aí... Mas esse cara é incrível, né? Sim. Sim. Pra mim, eles inventaram na época de 90 ou 80? Não, eles começaram em 80, né? Na realidade, o Iron Maiden começou no final da década de 70, assim. Pô, e ele é incrível, né? Aquela velocidade naquela época, né? Sim, sim. E na uma época que você não tinha, a tecnologia lá era restrita pra você gravar e pra você conseguir realmente fazer os arranjos, né? Então, realmente, você tinha que tocar. Então, esse foi o meu começo, né? Aí, eu comecei já fazendo aula, já, desde cedo, e desde a primeira aula eu falei, não, é isso que eu quero fazer da minha vida. Então, com 15 anos eu falei, não, eu quero ser músico, eu quero ser músico profissional. E com 17 anos eu passei na faculdade, aí foi quando eu vim morar em São Paulo, vim pra cá, pra São Paulo, estudar na Santa Marcelina, e eu me formei em bacharel em contrabaixo elétrico, e também fiz uma faculdade voltada pra área didática. E foi ali que eu comecei a fazer meus primeiros contatos musicais, e comecei a desenvolver minha carreira aqui em São Paulo. Mas você começou a tocar com quem aqui em São Paulo? Tua primeira banda? Então, a minha primeira banda foi uma banda de cover de Dream Theater. Pô, tá legal, hein? Que eu já gostava muito desse metal progressivo, desse rock progressivo, e essa foi a primeira coisa que eu fiz aqui. Mas, desde o começo eu sabia que o cover não era a minha cara. Era assim, pra mim foi um grande laboratório pra eu conseguir realmente tocar coisas difíceis em cima do palco, né? Mas eu sempre soube que o meu lance era fazer música, fazer a minha música, criar a minha personalidade musical. E foi ali que eu comecei a conhecer mais músicos, e assim, a chave virou pra mim quando eu fiz a minha primeira turnê com o ex-vocalista do Judas Priest. Pô, isso que é legal, hein? Porque eu tinha 25. Pô, já começou lá, né? É, eu já tinha 24, 25 anos, e eu falei, opa, agora a coisa tá começando a ficar séria. Mas você fez Brasil ou fora? Não, fiz Brasil. Eu fiz, mas aí eu já rodei boa parte do Brasil, né? Fiz oito datas com ele, né? Então já foi um começo bem desafiador, assim, dessa coisa mais profissional, porque... Eu vi como é que a galera de fora trabalha, e como é que a galera de fora trabalha, o nível de seriedade, o nível de exigência musical. Não dá nem pra te falar, né? É, o cara tocou com o Judas Priest, né? O cara fez todos os maiores festivais do mundo, né? E logo em seguida, eu comecei a tocar com o André Matos, isso foi em 2009, em 2010 eu comecei a tocar com o André, que eu toco até hoje, que é o vocal do André. Com ele eu fiz todos os grandes festivais do Brasil, fiz Rock in Rio, fiz Abril Pro Rock, fiz Porão do Rock, né? A gente já fez umas quatro turnês com ele, passando o Brasil e Europa, né? E hoje em dia eu também toco com o Aquiles, que era ex-baterista do André, a gente tem um trabalho instrumental, que inclusive eu gravei um DVD e um CD com ele, né? Vocês podem encontrar esse material na internet, no YouTube mesmo, no próprio canal do Aquiles. E esse trabalho é bem desafiador, porque ele trabalha, ele mistura, ele faz um crossover de tudo que eu estudo e tudo que eu estudei até hoje, né? Já assisti, muito legal, pessoal. Muito legal. Então, esses são os meus trabalhos como side-man. Você é educador? Sim, sou educador. Dá aula onde? Então, eu dou aula particular no meu estúdio, na Liberdade, no Liberto Estúdio, inclusive, além das aulas eu também faço produções musicais, gravo, trabalho como side-man nessa parte de gravação. E também dou aulas na Yamaha Music School, que é uma escola da Yamaha, que é uma escola internacional, que tem uma metodologia vinda do Japão, mas que tem milhares de escolas espalhadas pelo mundo. Isso é muito legal. E temos isso no Brasil, né? Sim. Na minha época eu não tinha isso, não. Não, nem na minha. Nossa. É, assim, isso é uma coisa muito legal de falar, né? Quanto que o conhecimento, a difusão de conhecimento, ela se desenvolveu durante todo esse tempo, né? Isso é muito legal. Nossa, na minha época, Bruno, eu tinha vinil e tinha que esperar uns três meses para importar. E você provavelmente comprava as coisas meio que em vaquinha. É, eu acho que método, método tem que pensar, né? É, então, como eu vim no interior, eu também tive essa dificuldade, porque Rio Claro não é uma cidade tão pequena, mas na década de 90, para quem não sabe, tinha uma dificuldade para você chegar ao material, né? Inclusive, um dos primeiros, o primeiro workshop que eu vi na minha vida de contrabaixo foi seu. Ah, na verdade, onde foi isso? Então, teve um workshop que eu vi em Rio Claro mesmo, que você fez junto com o Kiko Loureiro, no shopping de Rio Claro. Ah, por isso, é verdade. Pela meteoro. Exatamente. Depois, depois desse workshop, no dia seguinte, eu entrei quase em coma no hospital. E antes disso, eu vim para São Paulo ver um workshop seu no Souza Lima, e isso deve ter sido por volta de 2000. Não era 99? 99 e 2000. É, isso. Que eu vim para São Paulo, eu era bem novo, eu tinha 15 ou 16 anos, e eu vim para cá ver um workshop seu. E esse foi uma coisa muito legal, assim, porque como eu vi mais do rock, assim, e você tem essa linguagem do rock, mas você também tem esse aprocho universal de misturar isso com o jazz, com a música brasileira, para mim, naquele momento, foi realmente um choque, assim. Obrigado. Porque eu vi o quanto que você conseguia abrir de leque, de possibilidades dentro do instrumento, né? Então, isso para mim foi um grande choque, quando eu era moleque, assim. Obrigadão. E foi bem importante para mim. Ah, que legal. Então, me diga uma coisa, equipamento. Bom, de equipamento, eu estou com os contrabaixos Yamaha, já desde 2012. Que modelo que é esse? Esse aqui é o modelo TRB-1004, infelizmente esse modelo, ele foi... Os modelos da Yamaha, eles foram atualizados. Hoje em dia, a gente está com a linha TRB-X, que é uma linha incrivelmente boa. Eles conseguem, mesmo mudando as linhas, eles conseguem manter a qualidade e a excelência. Isso é muito difícil, principalmente quando você fala de uma marca multinacional, que é a Yamaha. De cordas, eu uso o Elixir, que para mim é a melhor corda que tem. Essa corda aqui, ela está com um som incrível, ela já está comigo nesse baixo há quase um ano. E eu toco direto. Nossa, que legal. Né? É uma tecnologia super avançada. Exatamente. Eles têm uma tecnologia, que eles têm uma película que reveste a corda e que mantém a habilidade. E isso faz com que você consiga reduzir a troca de cordas. Porque a vida útil da sua corda, ela vai até bem mais longe do que modelos similares. E onde encontra essa corda aqui? Você vai encontrar essa corda em qualquer loja de instrumento musical de São Paulo. O que importa? Então, é a... é a Gore. A importadora é a Gore. Legal. E eu estou com ele já faz uns dois ou três anos. E na parte de software, eu também tenho um apoio da IK Multimedia, que é uma marca internacional, uma marca canadense de softwares. Então, eles fazem o Amplitube, o iWig, que é aqueles devices de celular, para quem não sabe. E eu também estou com a PowerClick, de monitores para palco, e com a Edifier, de monitores de estúdio. Ah, que são? Que são... Pegar o que você está com uma pedaleira aqui? É, eu estou com uma pedaleira que, na realidade, bom, toda essa parte de endorsement e tudo mais, eu sempre busco usar o que eu gosto. Graças a Deus eu tenho... eu sou endorçado por marcas que realmente eu uso e acredito há muito tempo. Qual é o seu set aí? Bom, aqui eu estou com um set bem reduzido, eu estou com um afinador, um compressor e um pé da MXR, tudo MXR, esse afinador é da Core, e esse branquinho. Esse aqui é uma coisa que eu gosto bastante, porque para tocar esse tipo de som mais tight, eu preciso estar me ouvindo muito bem. Então, isso aqui, na realidade, é uma mesa, só com os botões de volume. Então, eu tenho aqui quatro entradas, que eu posso, por exemplo, fazer a minha própria monitoração. Posso ouvir, por exemplo, um R&R de bater, o clique e a guitarra. Nossa! E o baixo. E aí eu posso misturar isso aqui como eu quiser. Ah, que legal! Pô! Gente, é super importante, assim, a organização. O Bruno é um cara organizado. Bruno, você sabe que o nosso objetivo aqui é passar um exercício? Sim. Para quem está do outro lado da telinha lá. Muito legal! Uma oportunidade de o pessoal conhecer você e também estudar. Sim. É uma nova oportunidade de incentivo, né? Sim. Então, eu queria que você fizesse um exercício aí para eles, para essa moçada aí. Bom, eu pensei que é um exercício que eu gosto bastante de estudar, quando eu estou aquecendo, que é basicamente você pegar o campo harmônico, da escala maior, né? E você emendar os acordes, o primeiro pela fundamental e depois pela sétima. Então, aqui, começando pelo campo harmônico de Dó maior. E estou começando pelo campo harmônico de Dó maior. Então, aqui, ó. Então, eu parei aqui na sétima. Vou emendar o Ré menor pela sétima. O Mi eu vou pela fundamental. O Fá eu vou pela sétima. E assim por diante. Eu cheguei de Dó a Dó. Aí eu vou voltando do mesmo jeito. E aí você consegue fazer isso. Quando você consegue fazer rápido, isso dá uma fluência bem legal. E aí, Bruno? E aí, Bruno? Obrigadão. Então, Bruno, estou aqui com os seus CDs. Me dá o serviço deles aqui. Bom, esse primeiro aqui é o Hardshine, que é uma banda, uma das minhas bandas, um dos meus projetos além daqueles que eu já falei pra você aqui. A gente fez um show dia 9 de agosto aqui no Espaço Som, e é uma banda mais voltada pro Hard Rock. E esse aqui? Esse é uma banda que eu toquei, é um projeto que eu tive uma participação bem grande na parte da pré-produção e na parte da gravação também, que eu gravei no Creative Sound Studio, infelizmente fechou com o Ricardo Nagata. E esse disco aqui eu fiz, foi o primeiro trabalho que eu gravei com a Hora Casagrande, que é o Batalha do Sepultura. E esse aqui? Esse foi um EP que eu fiz junto com um amigo meu chamado Luiz A Scorber, uma banda mais voltada pro thrash metal, death metal, pesado, extremo, tudo mais. É um projeto que eu participei da gravação, eu fiz a mixagem e eu gravei os baixos. Também tem o DVD, né? Sim, tem o DVD que eu fiz com o Aquiles, que a gente gravou no estúdio Fusão, lá do Thiago Bianchi, e com a mixagem e masterização do Jesse Varno, que é um cara lá da Finlândia, que é incrível. Top. Muito top. Bom, pessoal, esse é o Bruno Varno. Ah, é. E eu tenho um presente pra você. Ih, que legal. Que é a minha camiseta, o meu merchandise oficial, né? Se vocês procurarem no Instagram, vocês vão ver essa hashtag aqui, Join the Best Army. Então, tudo junto. Então, e esse merchandise tá à venda na minha página oficial do Facebook. Aliás, quais são os seus serviços? Bom, vamos começar pelo Facebook. Eu tenho o meu perfil pessoal e eu tenho a minha página pessoal, que vocês podem achar por Bruno Laiseslau. O meu Instagram é arroba brunlades, B-R-U-L-A-D-I-S. O meu Twitter também é esse mesmo nome do Instagram. E você também pode achar o meu YouTube, que eu tô com uma série nova que eu tô lançando, chamada Metal Grooves, que eu tô criando linhas, grooves mais voltado pro metal, mas não tão metal, assim. Porque como eu tenho muita informação na minha cabeça, eu sou meio louco, então tem muita coisa que não é tão metal. E vocês podem me achar lá no www.youtube.com.br Que legal, Bruno. Muito obrigado. Eu que agradeço. Meu, o pessoal do Bom Dia, coisa tá rolando, mas você vai tocar pra mim, tá? Tá bom. Faz um som aí. Tá bom. Tchau. Esse é o Bruno, pessoal, né? Me sigam nas minhas redes sociais, né? Dá um like lá. Quero dizer que a produção toda de conteúdo é da Maria Rita Kfouri. Filmagem e edição Milena Cascarelli. Bruno, obrigado mesmo. Eu que agradeço e parabéns pela iniciativa e por continuar difundindo conhecimento, que você já faz isso há muito tempo. E o contrabaixo não seria a mesma coisa se não tivesse pessoas como você. Obrigado, Bruno. Obrigado. Mas tem muita gente fazendo, né? Sim. E tá bacana. O baixo evoluiu muito no nosso país. E lá fora também, né? Sim. Obrigado. Eu que agradeço. Só o venho lá. Bruno Ladislau, take um. Bom dia, contrabaixo. Bom dia, convida com Bruno Ladislau. Ai, que pena. Tchau. 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 Tchau.